Bom dia pessoal, sou Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês esse lindo apartamento Pessoal, olha que top Apartamento diferenciado pessoal Bem iluminado, bem amplo O apartamento é top pessoal Acompanha comigo O design é totalmente diferenciado Aqui temos a parte da cozinha pessoal Móveis planejados Aqui ao lado temos a aranha de serviços Parte da mesa de jantar Parte da sala pessoal Ficou bem bacana Top hein Bom pessoal, aqui no corredor Temos os quartos e o banheiro Aqui à direita pessoal Temos o primeiro quarto Bacana hein Bom pessoal, de frente temos o banheiro Banheiro bem bacana Designer show também Banheiro completo com box Por último pessoal Ao lado temos o segundo quarto O quarto é bacana também Show hein pessoal Bom e é isso pessoal Para mais informações Entre no nosso site E a gente vai visitar conosco Estaremos aguardando Até mais